Três sinais de que você pode ter lipedema e não obesidade. Um, você já emagreceu, já teve uma perda de peso, mas aquela gordura localizada da região do culote, da parte medial de coxa, não diminuiu. Dois, você apresenta muito mais celulite do que as pessoas com peso semelhante a você. E três, quando a gente passa às vezes a mão na coxa, nas nádegas, pode sentir algumas nodulações e elas serem doloridas.